Bom dia, bom dia pessoal! Hoje, terça-feira, dia 9 de maio, estou colocando esse vídeo quase que indireto para vocês, tá bom? Vou dividir com vocês um hábito que eu tenho quase diário, pelo menos por semana faço isso 4 a 5 vezes, que é ver a frase do dia, tá? Eu quase todos os dias quando acordo, faço minhas coisinhas, como e tal, e antes de sair, tento encontrar uma frase que me inspire, que me dê motivação, tá bom? E a frase de hoje para vocês, foi a que eu vi hoje, é, você só consegue fazer o seu amanhã se você trabalhar o seu hoje. Então, isso é uma grande verdade e eu aprendi bastante essa lição em relação aos meus eventos, as coisas que eu tenho que fazer para o amanhã, né? As coisas que eu faço, dá para aqui 30, 40 dias e eu tenho que começar a fazer, organizar hoje. E depois, há uma coisa interessante que é, quando você planta hoje, é que demora um tempo para as coisas começarem a acontecer, né? Então, você só consegue fazer o seu amanhã se você trabalhar hoje, tá bom? Então, fica aí essa frase do dia para vocês, um pouco mais de energia e motivação para o seu dia, tá bom? Não esqueça, daqui a pouquinho, daqui a algumas horas vai sair o vídeo do dia, espero que você goste e acompanhe, tá bom? Bom dia para vocês todos, bom trabalho, energia, força e vamos para frente, hein?